Bom, vocês gostaram tanto dos vídeos do Motorola Edge 20 Pro que a própria Motorola mandou para o JGTEC e ela mandou para cá mais um aparelho. Dessa vez quem chegou por aqui foi o Motorola Edge 30, recém-lançado e o 5G mais fino do mundo. Antes do vídeo começar direito, eu já quero que você coloque aqui nos comentários tudo o que você quer ver desse aparelho aqui no canal, tá? O Motorola Edge 30 vai ficar aqui no canal por 30 dias, então eu tenho esse tempo para produzir os vídeos que vocês vão comentar aqui embaixo. Então coloca aqui o que você quer ver, teste de câmera, teste de desempenho, comparativo, coloca aqui embaixo, tá bom? Aproveita que você está aqui no início do vídeo já, já se inscreve no canal que a gente está quase batendo 7 mil inscritos e também, roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo, é o seguinte... Bom, chegou essa caixona aqui enorme, né? Uma caixa bem grande. E aqui dentro já está embaladinho o nosso Motorola Edge 30, tá? Nós vamos abrir aqui, vamos ver o design do aparelho e eu vou comentando com vocês tudo o que eu estou achando, tá? Isso aqui é um vídeo de primeiras impressões, vai ter bastante vídeo aqui no canal, então deixe seu like aqui embaixo lá no início do vídeo, tá? Então vamos abrir a caixinha do Motorola Edge 30. Bom, vamos lá, pessoal. Estou aqui com a caixinha toda enrolada no plastiquinho, eu não sei por que esse negócio está assim, então desculpe os perfeccionistas e detalhistas, tá? Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso plastiquinho, vamos meter tesourinho aqui nesse negócio. Motorola Edge 30, caixinha bem parecida com o Edge 20 Pro, tá? Aqui a gente já tem na caixa o L4, compatível, detalhado aqui na caixa também, tecnologia 5G e aqui o nome Motorola Edge 30. Do lado esquerdo, nadinha. Aqui atrás nós temos todos os detalhes do aparelho, né? Aparelho compatível com a tecnologia 5G, o L4 com conexão sem fio, necessita do cabo USB-C, papapá, papapô. Verifica a etiqueta. Então vamos lá, ó, vamos tirar o lacrezinho aqui, o aparelho está vindo lacrado. Eu não sei abrir as coisas direito, eu preciso de um estilete moderno. E vamos lá, vamos abrir aqui. Prontinho a logozinha da Motorola, Motorola Edge 30, tirar o plastiquinho. E olha aí, já demos de cara com o bichão, ele está aí, ó. Vamos tirar aqui, já vem com a capinha. Eu acho isso muito legal, mano, já vim com todos os acessórios, sabe? Acho de extrema importância. Vamos ver o que mais que vem aqui na caixa? Eu não sei mexer com caixa, povo. Meu Deus do céu, meu Senhor, me ajuda. Pronto, tive que empurrar tudo aqui. Aqui nós temos provavelmente o manual, né? E a chavinha injetora e tudo mais, aí a chavinha injetora, manual. Mas aqui dentro da caixa nós temos cabo USB-A para USB-C, obviamente. Temos também o carregador aqui, eu não sei de quantos watts que é, deixa eu ver. 33 watts o carregador, um carregamento bem rápido. Temos também o fone de ouvido e aqui dentro da caixa mais nada. Então a caixinha é meio pesada ainda, tá? Sendo bem sincero com vocês, deixa eu ver aqui. Não, não tem mais nada aqui não. Realmente a caixa aqui é mais pesada por causa dessa parte aqui, ó. O perfume de sempre, viu? O perfuminho sempre está aqui. Eu estou meio gripado, mas ainda assim dá para sentir o perfume que, por sinal, é muito bom. Ó, Motorola, manda uma fragrância desse perfume aí para mim, mano. Gostei. Então, ó, kit extremamente completo aí dentro da caixa do Motorola Edge 30, tá? E bem semelhante também ao kit do Motorola Edge 20 Pro, ok? Vamos dar uma olhada aqui no aparelho. A gente tem aqui embaixo entrada USB-C, um microfone, uma saída de som, a entrada aqui para chip, né? Eu já vou até abrir aqui. Vamos tirar essa capinha de uma vez? Quais as conexões do Motorola Edge 30? Se eu por acaso falar nesse vídeo alguma hora, Edge 20 Pro, mano, é porque é muito aparelho, tá, gente? Então vocês me perdoem. Vamos tirar aqui, ó, não tem entrada para cartão de memória, mas a gente tem aqui entrada para dois chips, ok? E o aparelho é bem fininho, ó, bem fininho mesmo. A gente tem a borrachinha aqui que protege, né, contra os respingos e tudo mais. Não é um aparelho que tem resistência IP68, tá? Só lembrando para vocês. Aqui do lado a gente tem botão de volume, botão power, o leitor digital dele é aqui. Ok, a gente já vai ver isso. Aqui em cima outro microfone, uma saída de som aqui enorme também. E, bom, vamos ligar o aparelho. Ligou aí, tecnologia... Ai, meu Deus. Pronto, já iniciou aqui. Eu vou iniciar o aparelho e eu já volto para vocês para contar o que eu estou achando do Motorola Edge 30. Deixe seu like, hein? Olha, pessoal, uma coisa que eu não sabia sobre o Motorola Edge 30 é que ele tem o desbloqueio de digital debaixo da tela, tá? Eu estava procurando aqui, vocês viram no unboxing o desbloqueio na lateral, como é o Edge 20 Pro, mas não. Ele tem o desbloqueio aqui debaixo da tela, tá? Vou até configurar aqui agora, ó. Caraca, já foi? Ah, tá. Estou configurando aqui. Não sabia, tá? Muito legal saber que a Motorola está trazendo essas funções que a gente já via em Samsung, né? E que eu, sinceramente, gosto muito. Então, meus parabéns aí à Motorola por ter trago, né? Essa tecnologia aqui para o Motorola Edge 30. Bom, e é isso aí, Motorola Edge 30 configurado e olha o tamanhozão dessa tela, hein? Gostei que ela tem pouca borda, tá? Gente, gente, olha a finurinha. A câmera nem está conseguindo focar, mano. Olha a finurinha desse smartphone. É realmente muito fino. E ele tem aqui uma pegada bem boa, tá? Ele é um aparelho mais gordinho, vamos dizer assim, e que você consegue consumir mais conteúdo aqui na tela. Ele é tão fino que pesa apenas 155 gramas, tá? Então é realmente bem levinho aqui o Motorola Edge 30. Ele tem aqui a frontal de vidro, né? Com proteção Gorilla Glass 3 e a moldura aqui é de plástico, tá? Também a traseira de plástico, mas que tem um material aqui que engana, viu? Engana muito. Eu achei que era vidro isso aqui, mas é bem bonito também. Quando se trata aqui da sua tela, ele tem uma tela, na verdade, AMOLED com 1 bilhão de cores, 144 Hz e HDR 10+. É uma tela poderosa. Em resolução, 6.5 polegadas, 1080 x 2400 pixels e proteção Gorilla Glass 3. Já vem aqui com o Android 12, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá bonitinho o menino, hein? Que isso, meu filho, calma. Versão do Android 12 aqui no Motorola Edge 30. Já quando a gente fala de poder de processamento, ele tem aqui o Snapdragon 778G Plus 5G. De apenas 6 nanômetros, tá? É um processador intermediário premium e que tem a capacidade muito boa aí pra jogar, tá? Já tive um treinamento com a Qualcomm que fala sobre esse processador que é extremamente poderoso. A gente vai ter teste de desempenho desse aparelho aqui no canal. Então se inscreve aí, mano. A versão que eu tô aqui é de 256 GB, tá? 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, tá? Então essa é a versão aqui que a Motorola mandou pra eu poder testar. Já quando a gente fala das suas câmeras, sim, a gente não pode deixar de falar das câmeras, não é mesmo? A gente tem aqui 3 sensores traseiros, tá? O primeiro deles sendo de 50 megapixel com estabilização ótica. Que é um sensor poderoso, tá? Com um foco multidirecional e estabilização ótica, como eu disse pra vocês. E um sensor ultra-wide também de 50 megapixel, abertura de 2.2. E o ultra-wide de 118 graus, mano. Então realmente vai pegar muita coisa aí essa câmera ultra-wide que a gente também vai testar. E um sensor ali de profundidade, que é esse menorzinho de apenas 2 megapixel. As câmeras gravam em 4K30. Ele tem aqui uma câmera de selfie de 32 megapixel, tá? Com abertura de 2.3 e grava aqui até 4K30 também na câmera frontal. Já quando a gente fala aqui da bateria, nós temos uma bateria de 4.020 mAh, tá? Então aumentou 20 mAh em relação à geração anterior, que era o Edge 20. E temos aqui também um carregamento rápido de 33 watts. Bom, a gente falou e falou de câmeras aí. Eu vou sair agora, vou testar um pouco dessas câmeras aqui do Motorola Edge 30, tá? Vamos ver se realmente são poderosas. A galera tava elogiando demais, só pra vocês terem um gostinho de como que são as câmeras do Motorola Edge 30. E assim, bora pro teste de câmera do Motorola Edge 30. Tô aqui usando a câmera frontal dele, tá? Gravando em 4K. Eu vou olhar ainda no arquivo, tá aparecendo aqui se tá em 30 ou em 60, aqui nas configurações do dispositivo. Ele não especifica, tá? Apenas mostra Full HD ou 4K. Mas gravando aqui em 4K pra vocês. Ele não tá com o HDR muito legal, tá? Na câmera frontal. Pelo menos ainda. Deixa eu virar aqui pro outro lado pra ver se fica melhor. É, pra esse lado fica melhor, mas ali fica... Estouradão, ó. Estouradaço. Não sei como é que vai ficar depois no pós-processamento. É, eu tentei alternar aqui a câmera frontal pra traseira, mas... Eu acho que eu não consigo. Não consegui, não. Tô contra o sol, então obviamente ele vai estourar. Vai ficar estouradaço aqui. Bom, esse vídeo agora tá sendo gravado com a câmera traseira do Motorola Edge 30. Então reparem aí na estabilização, tá? Eu tô descendo aqui, ó. Dá pra vocês verem a minha sombra. Dá pra eu vir mostrar aqui também. Beleza? Mas... Câmera traseira aqui do Motorola Edge 30, tá? Essa estabilização dela. Eu não consigo alternar aqui pra câmera ultrawide. Acho que vou ter que parar de gravar e colocar na ultrawide pra vocês terem um pouquinho da dimensão da qualidade, né? E eu também vou gravar meu rosto agora com as câmeras traseiras pra vocês verem a qualidade também. Mas essa aqui é a câmera principal do Motorola Edge 30 em 4K. Bom, como eu imaginei, temos aqui agora a câmera ultrawide gravando em 4K, tá? Reparem também na estabilização. Infelizmente não tem como alternar entre uma câmera e outra durante a gravação, tá? Se a gente tenta alternar, não tem como. Apenas parando de gravar e iniciando a gravação de novo. Analisando aqui a qualidade, eu tô gostando do que eu tô vendo aqui na tela, tá? Lembrando que a resolução que eu tô gravando e a taxa de frame está aparecendo aqui pra vocês quanto que ele suporta. Porque, mais uma vez, não é especificado aqui na tela quanto que você tá gravando. Se é 4K 30, se é 4K 60, se é 4K 24... Não informa exatamente na tela. Bom, agora eu tô gravando aqui com a câmera traseira, tá? Em 4K também, mostrando o meu rosto. Só pra vocês terem... Desculpa aí pelo susto. Vou ter que mostrar a minha cara. Mas, câmera traseira do Motorola Edge 30, ok? Tá aparecendo aqui pra vocês todas as resoluções dela. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você tá achando. E, sinceramente, se você chegou até aqui e não deixou seu like aqui embaixo... Pelo amor de Deus, por que você não deixou seu like? Deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque a gente tá quase batendo... Uh, secretarismo! Os 7 mil inscritos. Então, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Agora eu vou mudar pra ultra-wide pra vocês verem também. Eu gravando aqui, mostrando a minha cara. As câmeras do Edge 30. Vamos lá, câmera ultra-wide gravando aqui com o Edge 30. Reparem aí na estabilização. 4K também, tá? Todo esse vídeo eu tô tentando gravar em 4K. Pra vocês verem a máxima resolução do aparelho, tá? Muitas pessoas disseram que a câmera desse aparelho aqui tá melhor até do que do Edge 30 Pro. Se eu vou ver com a Motorola, se eu consigo testar as câmeras daquele aparelho. Que eu ainda não testei. Testei do Edge 20 Pro e do Edge 30 agora. Então, quem sabe, né? Você tem que deixar muito like aqui embaixo. Mas comenta aqui o que você tá achando da estabilização. Não faço ideia de como que tá. Eu vou ver só depois na edição. Eu tô tremendo um pouco com a mão aqui, então... Vai depender da estabilização do dispositivo. Agora eu vou tirar algumas fotinhas com o Edge 30 e a gente vai ver se as câmeras desse aparelho realmente são poderosas. Ó, uma coisa que eu ainda não testei aqui é o modo macro que ele tem, tá? Na câmera. Tô chegando aqui bem pertinho. E olha aí. O foco que ele tem na câmera. Ele usa aqui a ultrawide, se eu não me engano, pra poder fazer esse foco aqui macro, tá? E é realmente bem, olha, bem bom. E a planta desse tamanho aqui, como vocês estão vendo. Modo macro. É, agora ele não focou. Agora focou. Do Motorola Edge 30. Boa informação pra caramba, né? Tanta informação que eu acabei esquecendo de gravar o final do vídeo. Já tem aqui pouco mais de uma semana, tá? Que eu tô aqui com o Motorola Edge 30. Tô gostando demais. E vai sair muito vídeo aqui no canal sobre minha experiência, sobre a autonomia da bateria. Um teste de câmera mais completo, testando cada detalhe e função da câmera do Edge 30. E muito mais. Pra você ver tudo isso, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Já vou encerrar esse vídeo aqui, porque tá ficando muito longo. Mas vai sair diversos vídeos aqui, testando o Motorola Edge 30. O aparelho aí, um dos mais completos da Motorola atualmente no mercado brasileiro. Então, ó. Chegou até aqui? Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque falta muito pouco pra gente bater o sétimo inscrito, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e também assiste esse vídeo daqui, ó. Vai lá. Vai lá. O de cima, que é a live que eu abri o Edge 30. Mostrei pra galera ao vivo. Pois é. Live aqui todo dia, 8h30 da noite. Tchau.